E lá aconteceu uma história muito interessante. Antes do dia do eclipse, eu e o grande Roberto Silvestre estavam comigo. De vez em quando o Roberto está aqui pelo site, pelo chat. Antes do dia do eclipse, nós fomos numa cidade chamada Três Itilhas, uma cidadezinha linda que tem ali em Santa Catarina. E nós ficamos meio assustados ao saber que, naquela época, estou falando de 1994 já, uma mãe ia amarrar o filho dela na mesa para ele não sair de casa no dia do eclipse, porque ela acreditava que ia ser o fim do mundo. Mas aí é foda, né? Pelo seguinte, se você acredita que é o fim do mundo, você vai amarrar seu filho numa mesa? Ou seja, não vai ter chance nenhuma, né? Mas, enfim, ela ia amarrar o filho dela no pé da mesa porque entra nessa parte aí dos eclipses que tem todo um misticismo atrás do eclipse. Então, como eu falei, né, eclipses foram ligados a malpresságios e coisas do tipo, tá? Mas o eclipse, você acha que tem culpa de alguma coisa? O eclipse, coitado, o eclipse tem culpa? Tem culpa, entendeu? Ele acontece aí há milênios. Desde que a Terra é Terra, o Sol é Sol e a Lua é Lua, você tem a eclipse total do Sol. Por isso, o Aguimar lá que perguntou, não dá para eu te responder quantos tiveram, nem aonde foram. Foi no mundo inteiro e milhões de vezes, tá? Então, essa história aí me marcou muito. Tem uma outra história muito legal. Antes desse eclipse de 94, teve um eclipse muito bonito também, que foi o eclipse de 1991. Ele passou ali pela Califórnia e entrou pelo Brasil na Amazônia. E aí tem uma história muito legal. Quem me contou ela foi o grande professor Roberto Bosco, lá do IAG. Ele foi com uma equipe para a Amazônia, para poder observar e estudar o eclipse. E quando ele chegou na Amazônia, os índios prenderam ele. Sabe por quê? Porque os índios pensavam que era ele que estava indo esconder o Sol. Isso eu estou falando agora, de 1990. Então, os índios pensavam que ele ficou preso alguns dias ali, até que depois soltaram ele, ele veio falar, explicaram direitinho o que era. Mas acontecem essas coisas. Então, o eclipse acontece isso. E agora, com a tal da rede social, o negócio está, sim, explodindo. Então, muita gente me fala assim, Ah, você está vendo que estão pedindo para estocar coisa, estocar água, vá para o mercado, compre tudo em água, compre tudo em comida, porque o mundo vai acabar e tal. Então, vamos lá. O mundo não vai acabar. Fiquem tranquilos. Segunda coisa. Por que estão pedindo para as pessoas estocarem, irem no mercado estocar as coisas? Porque é muita, muita gente que está indo para os Estados Unidos. Eles estão esperando, na faixa da totalidade, 44 milhões de pessoas. Tem cidade ali que vai crescer até 10 vezes, do dia para a noite. E não sei se tem essa... Lógico, se está em uma cidade grande, igual Dallas. Mesmo em Dallas, estão pedindo para estocar as coisas. Você, a infraestrutura, não vai aguentar esse aumento repentino de tanta gente chegando no lugar. Então, eles estão pedindo mesmo para a população. Já decretaram a chamada fé... Como que eles chamam lá nos Estados Unidos, cara? Feriado de neve. Não é isso? Pessoal aí que mora nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado. Feriado de neve é quando neva tanto que você não pode ir para a escola, trabalhar nem nada. Então, eles estão decretando feriado de neve na segunda-feira para poder, então, reduzir. O tráfego ali vai estar terrível, engarrafamentos gigantescos e tal. Então, nós estamos indo preparados para tudo isso. Nós estamos indo preparados para tudo isso, tá bom? Mas acontece isso. Então, tem muita gente mesmo agora falando. E para completar todo esse misticismo, olha só o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui uma notícia e vou passar aqui para o Cris. O famosíssimo CERN, que tem ali, que é dono do LHC, que é o grande colisor de Hadrons, que a gente chama. Ele vai fazer uma coisa terrível, cara. Ele vai ser religado e vai rodar no dia. Ele vai ser religado e vai rodar um experimento para caçar matéria escura. Adivinha que dia que isso vai acontecer? Dia 8 de abril. Então, o CERN já tem toda aquela coisa, tem aquela deusa indiana na frente, aquela que está segurando o mundo. Ah, os caras vão fazer buraco negro, que vai acabar com tudo. Agora, imagina que eles resolveram. Mas também é muita sacanagem. O cara podia ter ele religado um dia antes ou um dia depois. Antes não, porque era domingo. Mas, enfim, ele resolveu escolher o dia 8 de abril para religar o instrumento e fazer o experimento de caçar matéria escura e energia escura. Então, olha que doideira. Então, isso aí, cara, cai na mão dos caras da conspiração. Eles ficam malucos, cara. Eles ficam malucos. A quantidade de teoria que eles começam a bolar por conta disso, você não faz ideia. Tá bom? Então, não vai acontecer nada demais. É um fenômeno muito bonito de se ver. Se você tiver oportunidade, vá para a faixa da totalidade, que ali você pode vir. Daqui a pouco a gente põe aqui o mapa direitinho, como que vai estar. Tirando o tempo, que pode estar um pouco ruim, um pouco melhor, dependendo do lugar que você vá. Por que eu falo tanto do eclipse total do Sol? Porque o eclipse da Lua, se eu te mostrar qualquer foto aqui, na verdade, até a foto pode ser até melhor, tá? Do que você ver um eclipse da Lua ao vivo. A foto de um eclipse da Lua, e você está na presença física, vendo um eclipse da Lua, lógico que observar presencialmente é muito melhor, mas nesse caso específico não tem muita diferença. O que quer dizer que não tem muita diferença? Um eclipse da Lua, por exemplo, ele não muda o ambiente. Ele não altera a temperatura. Os bichos não se comportam estranhamente por conta disso. Então, o ambiente se mantém do mesmo jeito. E o espetáculo acontece no céu. Aí a Lua, às vezes, ela fica um pouco mais avermelhada, às vezes um pouco menos avermelhada e tal. Vou fazer um parênteses aqui de eclipse da Lua. O eclipse da Lua, em 1504, teve um eclipse da Lua que meio que mudou a história da América. Quem usou a vantagem desse eclipse da Lua foi ninguém mais, ninguém menos que ele, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou na América, ali na América Central, se eu não me engano, se eu falar besteira que vocês me corrijam. E ele sabia que ia ter um eclipse em 1504. E ele estava ali em conflito com os nativos e tal. Veio a grande sacada do Cristóvão Colombo. Olha só o que o Cristóvão Colombo falou. Vocês não estão me ajudando? É o seguinte, no dia tal, na hora tal, eu vou apagar a Lua. Ele falou isso, os caras ficaram malucos. E o que acontece? Lá em 1504, Cristóvão Colombo, então, dá certo. Lógico, porque ele sabia que isso ia acontecer. E ele apaga a Lua. E ele consegue, então, fazer o que ele queria. Deixa eu ver se é que eu acho uma gravura. Logicamente, não temos foto, né, cara? Não preciso nem falar, né? Março de 1504, tá? Então, existe uma representação aqui. Eu vou mandar para o Cris e ele vai colocar aí na tela para vocês. Se vocês procurarem no Google aí, Columbus Eclipse 1504, você vai achar essa gravura, essa pintura aí, que eu vou até dar o crédito aqui de quem fez essa arte aqui, que é muito bonita, tá? É o L'Eclipse de Lune, tá? De Cristóvão Colombo. Coloca aí, Cris, na tela para o pessoal ver. É ele com os nativos apontando para a Lua, né? Mostrando que vocês não me ajudaram? Então, tá aí, ó. Eu escondi a Lua. Tá lá, ó, que legal, ó. E aí, os nativos, né, o cara que pintou isso aqui, né, que retratou isso aqui, retrata o Cristóvão Colombo como um novo deus, tá? Por quê? Caramba, é o cara que apagou a Lua. Então, esse cara deve ter muito, muito poder. A partir daí, os nativos começaram a ajudar e o resto é história que a gente conhece. Então, tá aí, ó, uma belíssima história do Eclipse Total da Lua, aqui no caso, tá? E aí, o Eclipse Total do Sol, tá? O Eclipse Total do Sol, Paulo Oliveira mandou cincão, Paulo. Eu vou te provar que você está errado, cara. O pessoal está migurando, mas tudo bem. É o seguinte, já o Eclipse Total do Sol é diferente. Porque o Eclipse Total do Sol acontece o quê? Acontece uma mudança no clima. Acontece uma mudança no clima. Acontece uma mudança na temperatura. Acontece uma mudança com os bichos. Os bichos mudam também. Ou seja, tudo, né? Tudo fica mudando. O ambiente muda. Isso quer dizer que se eu te trouxer uma foto de um Eclipse Total do Sol e você presenciar o Eclipse Total do Sol, existe uma diferença muito, muito grande. Muito grande mesmo. É por isso que nós estamos indo nessa aventura, nessa aventura para ver o Eclipse Total do Sol. Tá bom? Por isso que eu recomendo que todo mundo veja um Eclipse Total do Sol. E aí, tem muita gente falando assim, né? Ô, Sérgio, vai estar chovendo em Dallas. E o Plano B? Qual vai ser? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a última previsão do tempo que tem para Dallas é a seguinte. Estou olhando aqui agora, ao vivo. A última previsão do tempo é a seguinte. 66% de cobertura de nuvem no céu. Só que chuva só no final da tarde. Chuva só no final da tarde. Então, eu acho, pela movimentação aqui das massas de ar que vai acontecer que Dallas vai estar legal de ver, tá? Dallas, para quem não sabe, fica ali no deserto, tá? E é um clima muito instável. Porém, é o melhor lugar que tem, tá, Paulo? O Paulo mandou o cincão aqui, ó. Parece que a previsão, a precisão, né? A previsão para Dallas é de chuva na segunda. Há um plano B? Há um plano B, sim. Nós estaremos com van e com carros lá. Se no domingo a gente chegar à conclusão que o tempo vai estar muito ruim na hora do eclipse, com tempestade, por exemplo, porque a previsão não é de chuva, tá, Paulo? A previsão é de cobertura de nuvens. E boa parte das nuvens são aquelas nuvens branquinhas que não vão fazer muito efeito com relação ao eclipse, não. E no final da tarde, talvez chova mesmo, só que aí é no final da tarde. Não tem previsão de tempestade, não tem previsão do céu ficar preto, por exemplo, nem totalmente nublado, tá? Então, mas nós temos, sim, carros lá à disposição que a gente possa se movimentar rapidamente e aí na segunda a gente vai embora, tá bom? Outros perguntas que eu vi aqui. Ver eclipse de avião dá. É caríssimo, mas dá. Tem aviões lá que vão partir de Augustine, talvez? Que eu tinha visto. Acho que eles estão programados a partir de Augustine, tá? E aí eles vão pegar a rota da sombra e eles vão acompanhando a sombra. E aí, em vez de você ter quatro minutos e pouquinho, você vai ter horas e horas acompanhando o eclipse total. Dizem que é maravilhoso também. Então, essa é uma outra coisa aí importante sobre os eclipses. É eclipse com cometa. Vai ser complicado isso aí, cara. Então, eu queria... Só para o pessoal ver, aconteceu um terremoto muito grande, 7.4 na escala Richter. Aqui, ó. De magnitude, 7.4 na escala Richter. E só para a gente terminar, ó. Não, e não tem nada a ver com o eclipse, tá? Antes de mais nada. Então, abre aí isso aí, Cris. Então, essa madrugada, Taiwan, 34 quilômetros de profundidade, teve um terremoto de 7.4 na escala Richter. Olha isso aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver. Põe o vídeo aí. Clica lá no maisinho. Ah, não. Lá embaixo. Isso aí. Olha o cara. Olha o cara dentro da piscina durante o terremoto, cara. Olha isso. Olha a água. Olha a água caindo da piscina. Lá no alto prédio. Olha, olha. Olha os caras filmando a água caindo. Agora, para você ver, né? O que é um país preparado, né? Dar um terremoto desse no Brasil ia morrer milhões de pessoas. Lá morreram nove pessoas só. As coisas lá são preparadas. As coisas despencando do prédio, ó. Mas esse... Olha a calma do cara na piscina. Olha a calma dele. Está tendo um terremoto. O terremoto mais forte que pegou Taiwan nos últimos 25 anos. E o cara está calmo na piscina, cara. Suave demais, viu? Tem uma outra imagem também que é uma apresentadora de TV. A apresentadora está lá fazendo o programa. Começa o terremoto. Ela continua e vai. E tem uma coisa muito legal nessa história toda que é o sistema de alerta de Taiwan. Ele chegou a alertar 10 segundos antes que ia ter o terremoto, tá? Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É momerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Então, fique esperto aí.